Olá, eu sou o Marcos Calil e esse é o programa momentoastronômico.com.br Seu guia de observação do céu noturno para a sua cidade. Nesse vídeo, nós iremos falar sobre as quatro principais constelações que definem, que são símbolo, na verdade, das estações do ano para o hemisfério sul. Essas quatro constelações são extremamente importantes para que nós possamos saber em que estação do ano nós estamos e que são, inclusive, constelações que você pode observar facilmente no céu da sua cidade. Eu vou começar por uma das mais fáceis constelações que existem de ser observada no céu, que é a constelação do escorpião. Eu estou dia 20 de junho, o ano não importa. Eu estou em 20 de junho, poderia ser 21 de junho, momento que inicia o inverno para o hemisfério sul, ou verão para o hemisfério norte, mas estamos no hemisfério sul. Tudo que eu vou falar vale para o Brasil. Então, é o seguinte, a constelação do escorpião, que aqui está, é a constelação símbolo dessa estação do ano do inverno. Muito bem, eu vou fazer o que aqui? Eu vou fazer o asterismo dela e também eu vou colocar aqui, deixa eu colocar o asterismo zodiacal dela, e também vou colocar aqui o rótulo dela. Ok, então nós temos aí o escorpião, todo mês eu publico aí no dia 1º sobre quando ela está visível no céu, logicamente, sobre o que você pode observar aí na constelação do escorpião, com exceção aos objetos celestes principais, mas aqui não há foco. Aqui é saber o quê? Ela é símbolo da constelação do... Ela é símbolo da estação do inverno. Por que isso? Porque perceba, 18h30, o sol se pôs lá no horizonte oeste e olhando para o horizonte leste e sudeste, eis que se faz presente, nascendo aqui, surgindo aqui no céu, a constelação do escorpião. É isso que marca o início, tá? É isso que faz com que ela seja o símbolo do início dessa estação. Por quê? Porque ela está nascendo no horizonte leste, assim que o sol se pôs. Ok? Muito bem. Agora, se nós avançarmos três meses, o que vai acontecer? Um, dois, três. Nós estamos agora em setembro. Eu vou colocar aqui às 19h, para escurecer um pouquinho o céu, tá? E para que a gente possa ver agora a constelação símbolo que vem depois do outono, que é o quê? A primavera. A constelação símbolo da primavera para o hemisfério sul, ou outono para o hemisfério norte, mas vamos colocar lá primavera para o hemisfério sul, é a constelação de Pegasus, que não é uma constelação zodiacal, mas que a gente pode colocar ela aqui no céu para mostrar que está presente aqui no céu, nascendo aqui no horizonte leste e nordeste, às 19h. Ou seja, ela está falando assim, olha, agora começou o quê? Começou a primavera. Por isso que eu sou o Pegasus e estou nascendo aqui, no horizonte, tá ok? Para poder observar o Pegasus, nós utilizamos quatro estrelas brilhantes que pertencem à constelação do Pegasus, que são essas aqui, ok? E uma outra estrela aqui, Alferatis, que pertence à constelação de Andrômeda. Para essas quatro estrelas brilhantes, que você pode ver no céu com polícia luminosa, inclusive, é chamado de o quadrilátero de Pegasus, ok? Então, vimos escorpião para o inverno, Pegasus para a primavera, 22, 23 de setembro. Nós temos o início da primavera, aqui está o Pegasus, muito bem? Passados agora três meses, então, eu vou colocar aqui mais um, dois, três, estamos em dezembro, tá? Quem é o símbolo da estação do ano do verão, porque agora eu vou colocar aqui dia 21, 22 de dezembro, verão, ok? O ano não importa, muito bem. Eu estou olhando para o horizonte leste, nordeste. Quem é o símbolo desta estação do ano do verão é a constelação do Órion, o gigante caçador Órion, que, inclusive, possui as populares três Marias, que aqui estão, ok? Então, a constelação do Órion está surgindo aqui no horizonte leste, está um pouco acima, assim que o sol se pôs lá no horizonte oeste, está no início do anoitecer, então, ela anuncia, olha, está começando agora o verão, eu estou aqui presente, próximo da linha do horizonte leste, tá? Depois de três meses, um, dois, três, nós temos aí em março, mais ou menos dia 20, 21 de março, qual é a constelação que é símbolo da estação, que nós estamos aí de outono, da estação do outono. Qual é a constelação símbolo do outono agora? Será que você já sabe? O leão, tá? Por que o leão? Porque ele está próximo da linha do horizonte nordeste leste, anunciando, falando, olha, a estação do ano que nos encontramos é o outono, ok? E aí, mais três meses, voltamos ao ciclo aí de um ano, aonde se faz presente, próximo da linha do horizonte leste, nordeste, aqui, ó, tá? Aqui leste, tá? Vamos voltar, perdão, leste, sudeste, tá ok? Nós temos o escorpião. Veja que 20 horas o escorpião já está lá em cima, né? Mas espera aí, eu tenho que tomar como referência o ocaso do sol, o início da noite, e aí, no inverno, o início da noite começa mais ou menos 18 horas e 30 minutos. Então, ela está aqui alta no céu, anunciando para nós mais uma estação do ano que está começando. Agora, vem comigo. O escorpião, ele representa o inverno, ok? Próxima estação é a primavera, demora três meses para acontecer. Depois, em relação ao inverno, daqui seis meses, o verão, tá ok? Muito bem. Bem, se eu tenho o escorpião aqui, dividindo a esfera celeste em quatro partes, dividindo a esfera celeste em quatro partes, ou seja, 360 graus, de 90 em 90 em 90 em 90 graus, ok? O que eu vou ter? Se eu tenho aqui o escorpião, olhando, deixa eu antecipar um pouquinho só, tá? A minha observação para as 18 horas. Se eu tenho aqui o escorpião, deixa eu colocar a eclíptica para facilitar a nossa vida, tá? Bem no meio do céu, bem no meio do céu, tá? E eu vou ter qual constelação? O leão, tá ok? Eu vou ter aqui o leão. E se pondo aqui, tá ok? Se pondo aqui, eu vou ter quem? Eu vou ter o óreo, tá? Então, você percebe que o óreo está no horizonte oeste, porque ele é do verão. Oposto a ele, eu vou ter quem? O escorpião. Oposto a ele, eu tenho o escorpião. Percebeu isso, tá? Então, como são duas constelações opostas em termos de estações do ano, uma vai estar oposta, diametralmente oposta à outra. E no meio delas, por assim dizer, não exatamente no meio, mas mais ou menos no meio delas, nós temos quem? A constelação do leão, tá ok? E qual é a estação do ano oposta, tá? Aquela que representa o leão, ou seja, aquela que é a constelação lembrando que nós temos aqui o verão, depois vem o outono, outono, a primavera, que é o escorpião. Então, do outono, nós temos outono para o leão. Qual é a constelação oposta ao leão, que é a primavera? Vai estar lá embaixo, tá? Que é o caso de quem? Pegasô, tá ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou acelerar aqui seis meses, eu vou colocar doze, tá? Vamos lá, chamada oral. Qual é a constelação que vai estar aqui na linha do horizonte, tá? Durante, linha do horizonte leste, durante o mês de dezembro, nascendo aqui no primeiro dia do verão de dezembro. Qual vai ser a constelação símbolo? Nós vamos ter quem? O Órion, ok? Muito bem, aqui está o Órion. Se o Órion está aqui, qual é que está completamente ao contrário dela, se pondo no horizonte oeste durante o mês de dezembro, tá ok? Quem vai ser? Vai ser aqui o nosso amigo, que já se pôs, inclusive, tá? Vai ser o nosso amigo o quê? Escorpião, tá? Está aqui, ó, Escorpião, tá ok? Por isso que você não consegue ver Escorpião no verão, ok? E qual vai ser a constelação que vai estar entre elas duas, assim, mais ou menos entre elas duas? Aquela que marca mais ou menos elas duas, Pegasôs, tá ok? Bom, é assim que a gente acaba definindo um pouquinho, tendo como base as constelações símbolo das estações do ano. Esse é o movimento. É por isso que, por exemplo, você não consegue ver as Três Marias no inverno, tá? Deixa eu colocar aqui dia 6, aqui, 22 do 6, tá? Ah, eu estou vendo Escorpião, lindo, maravilhoso. Ah, mas onde estão as Três Marias? Esquece, você não vai conseguir ver no inverno, tá? Por quê? Porque ela já se pôs, entendeu? Se eu colocar aqui, antecipar o horário, 17 horas, veja que o Sol está aqui, ofuscando o brilho das populares Três Marias, ofuscando o brilho da constelação do Órion, porque no inverno a constelação do Escorpião está nascendo, e no inverno, quando a constelação do verão, que é o Órion, está se pondo, o Sol está nela. Você entendeu isso? Tá ok? Então, a gente utiliza essas constelações aí para poder ter um referencial no céu. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like aí, dá um joinha. Se não gostou, também dá um que você não gostou, tá? A gente precisa saber desse feedback sobre o que vocês acham sobre esses vídeos atemporais, que a gente acaba chamando de vídeos atemporais. Ou seja, aqueles que você pode ver ano após ano, ano após ano, e nada vai se modificar. Sempre será isso a vida inteira, tá? A nossa vida inteira, sim, por assim dizer. Tá ok? Bom, eu sou o Marcos Calil e desejo bons céus para todos nós. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.